E aí galera do canal, beleza? Bom gente, bora lá pra mais um vídeo noturno aí, dando um rolezão aqui E cara, já chega deixando aquele like, se você não é inscrito, se inscreve no canal de pop mais chave do Brasil Compartilha esse vídeo aí e bora lá, fechou? Lembrando, tá querendo comprar uma Coroa 30, link é o da descrição, fechou? E cara, vai lá, ajuda aí o nosso canal, mano, link tá na descrição, você pode contribuir com qualquer quantia, fechou? Vou dar um pulinho lá, lembrando de me seguir nas redes sociais, bora lá! É isso aí rapaziada, bom, rolezão noturno é isso aí, não dá pra enxergar nada, é só nós e o farol aqui E vamos que vamos! Ó a cidade aí, ó, não dá pra ver nada, mas estamos juntos Deixa eu ver aqui Tem um retorno aqui, mas eu vou continuar pela estrada Bom Vamos ver, não sei quanto que tem de memória aí Se acabar o vídeo aí, é, acabou Então, só vamos ficar no nosso rolezinho aqui Com a nossa pop em esporte Que tá dando KM nada esse dia Mano, eu tenho quase certeza que ela tá patinando, velho Acho que ela tá patinando Vou ir ver isso aí Na revisão de 12 mil, já vou Já vou deixar ela lá e falar, aí rapaziada, ó, acho que ela tá patinando, hein? Ó, radazinho, 80 por hora Né, essa pop aqui é, tem que ter cuidado, cara Senão eu tomo multa E é isso aí, meu Nossa, hoje tá Uma noite até que gostosa pra andar de moto E a única coisa que eu tô pensando aqui é o seguinte, cara Como que eu quero montar o Daytona, mano Nossa, dá esses rolezinhos noturnos de Daytona, velho Que vai andar horrores Se isso aqui, se a pop em esporte já tá andando Esse tanto aí que vocês conseguem ver aí, ó Imagina Imagina o Daytona, meu 30 cavalos Nossa senhora Tô querendo, cara Tô querendo, não vejo a hora Imagina sair dessa curva aqui, ó Tô de terceira, né? Ó, saindo com a pop normal aqui Pop esporte, né? Ó, deu uma arrancadinha boa Vai lá Passou, agora, nossa O Daytona já tá rasgando aqui, já Cê tá rasgando, né? Cê tá rasgando É, rapaziada Então é isso aí, deixa eu ver, ainda tá filmando Cara, só quero mesmo É montar o Daytona Meu Deus Imagina que top Agora não, falando sério Meu, quando eu montar o Daytona Quem é de Ribeirão vai saber Tem um trevão aqui Nossa, mas eu quero fazer esse trevão rasgando Rasgando Ó, temos duas motocas ali na frente Uma eu já vi que é uma bis A outra se for uma ML Eu tô lascado A bisinha, ó Papou a bisinha E bora lá Eu acho que é uma ACG normal Bom, ah, o cara vai pra outro lugar Quero vir aqui com o Daytona, meu Ó, fazer essa curvão aqui, ó Nossa, saí daqui agora Meu, rasgando Rasgando Nossa, vai ser muito da hora Vamos lá, né Vamos trabalhar pra isso acontecer Vamos lá, vamos ver se a popinha vai pegar Ó, um embalinho bom aqui Ó, ó, ó Loco Tá no KM, vai filho Não, mas tem que cortar de giro Corta, velho Corta Corta de giro Pelo amor de Jesus Cristo Vai, vai minha filha Corta de giro Corta logo Nossa, tá quase Olha o caminhão aqui, mano Quase, galera Vocês viram ali, mano? Que isso Essa pop anda demais, velho Tá maluco? Ah, ainda gravou, mano Ainda bem Ainda bem Ah, valeu a pena assistir até o final Né, Malandro? Ah, moleque Isso aí, vamos lá Vamos lá Vamos continuar aí Continuar Passar o caminhãozinho Quero ver o da KM, irmão Tem um radar aqui agora Passou o radar Vamos lá Já tá gravando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei se tem alguém atrás de mim Não tem Agora vai ser uma subida Vamos lá, filha Vai, filha Imagina com o deitor aqui Eu já tava lá em casa Subidinha Agora tá bom, mano Agora tá bom É agora, filho Vai, filhão Agora, filhão Nossa, vou fazer aqui um Malabarismo aqui Pra ver se eu consigo melhorar a aerodinâmica É agora que corta, hein É agora que corta Vai 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 Regaça tudo Nossa senhora, velho Mas não corta Não corta Não corta Nossa senhora Quase aqui Que tô passando No meio dos carros Tudo Passei no meio do caminhão Meu Deus do céu Que pilotagem perigosa Não faça nesse caso, hein Pelo amor de Deus E tamo aqui, ó E tamo aqui E tamo cortando todos os carros Porque a gente tá de pop esporte Ainda tá gravando E a gente tá muito louco E o asfalto tá passando rapidão E se eu tivesse de leitura Eu já tava em casa Bom, galera Vou terminando o vídeo por aqui Foi legal aí, mano Da hora esse vídeozinho noturno, hein E é isso aí, beleza? Rapaziada Valeu Falou E é nóis, hein Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou E aí E aí Amém.